Portugal continua de olhos postos no mar. A economia azul é uma realidade e é da madeira que sai o maior número de alunos para a Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique. Muitos são mulheres num setor onde ganham cada vez mais destaque. Não só ao nível da pilotagem, portanto, mulheres que chegam a situações de comando, portanto, à categoria máxima, como também ao nível das máquinas, da engenharia de máquinas marítimas, que também chegam, portanto, à categoria máxima. Quem frequenta a Escola Náutica sabe que tem trabalho garantido. A nível internacional há uma falta enorme de oficiais da Marinha Mercante, tanto ao nível da engenharia como ao nível de pilotagem e, atualmente, são profissões muito bem remuneradas. O curso de engenharia de máquinas marítimas, por exemplo, tem uma empregabilidade na ordem dos 99,4%. O curso de pilotagem tem uma empregabilidade de 98,5%. Os cursos de gestão de transportes e logística, 98,4%. Foi com esta certeza que Nicole Jesus rumou de Câmara de Lobos, na Madeira, à Escola Náutica e daí para os mares do mundo. Aos 31 anos é oficial de máquinas, ou seja, é responsável pela manutenção e operação de todos os equipamentos a bordo de um navio. Uma responsabilidade que é também um desafio permanente. porque, para além dos horários reduzidos de sono que nós fazemos e do ambiente estressante, é um desafio ainda mais o facto de ser mulher. Eu sinto a necessidade de ter que provar os homens que uma mulher é capaz de fazer o mesmo ao melhor que eles. Com embarques de quatro meses consecutivos, Nicole começa agora a visualizar outros horizontes. Já pensou em ser mãe? Ando a começar a pensar nisso. E isso eu, se calhar, nos próximos dois, três anos, é um objetivo de vida. Também Carla Vieira é madeirense, formada pela Escola Náutica, nasceu em Machico, terra onde desembarcaram os descobridores da Madeira. Aos 28 anos, a gestora de tripulações está consciente dos desafios que abraçou. Uma jovem que queira embarcar e que queira ter uma vida familiar sabe que, a certo ponto, vai ter que fazer uma escolha. E a escolha pode passar por ficar em terra e continuar a trabalhar na área. Pode embarcar alguns meses, alguns anos e depois perseguir uma carreira em terra. Mulheres a dar cartas num setor de futuro. Um dia que queira ser me ver com o que é o que é o que é o que é. Obrigado.